Oi gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Campinho para a véspera de um final de semana de decisão do mundo por aí. Lembrando que essa é uma gentileza da Esporte Grinaldo Boulevard Assis Brasil. Inter e Novo Hamburgo abrem a fase de mata-mata do gauchão na quarta-feira. Inclusive eu desde ontem estou recebendo várias receitas de bolo, porque estou devendo um bolo. Não adianta tu ficar comemorando, que tu vai ficar enchendo a tua pança, as minhas custas, entendeu? Não vem com bolo abato-mata. Não, tu quis que eu... De ontem? Sim, mas a gente vai... A audiência do Campinho sabe cozinhar, sabe fazer bolo. Não, eu vou ver as receitas, eu vou fazer em casa e eu vou mostrar nas minhas redes sociais. Sigam lá meu Instagram, Débora de Oliveira. Vocês vão ver que eu vou estar fazendo, eu não vou comprar em lugar nenhum. Mas também não vem querer escolher e exigir, né? Eu posso fazer um pedido só? Um pedido só? Faz esse bolo antes do jogo de amanhã. Porque vai que, entendeu? Aí desanda... Eu vou dizer que tu já está levantando a tua bandeirinha colorada e amanhã tu vai estar novamente secando o meu time. Não, mas... Qual é a vantagem que o Inter... Mas agora qual é o problema? Antes era o problema... Lembrando que o Grêmio terá os dois goleiros à disposição, recuperados da virose. Está todo mundo bem, graças a Deus, né? Porque olha, eu já tive virose, não é fácil. E a recompensa só não vai ter os dois, ó... Puxãozinho de orelha lá, nada, com o Léo Moura. Que eu sei que ele gosta de correr bastante. Eu estou tentando. E a... Eita, porque eu quero dar de presente no campinho. Oi, Diego. Oi, boa tarde. Tudo bom? Tudo certo. Tu... 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 Tá muito devagar esse teu boa tarde aí, Diego. Ah, tá tudo certo. Sexta-feira, Diego. Sexta-feira tu tá faceiro. Tu vai estar o fim de semana de folga que eu sei. É, isso aí. Animação de sexto. Eu acho que tu já gastou todo o teu pagamento, né, Diego? Tu já gastou todo o teu pagamento e não... E tá aí pensando sexta-feira. Só no ponto morto eu tenho que ficar em casa olhando TV. Eu sei como é que é. Vou jogar uma bola no final de semana, né? Ah, boa ideia, Diego. Ô, Diego, tu é colorado? A bola vai ser de presente pro meu filho. Ah, já vi. Já vi tudo. É gremista. É gremista. Não, mas é justo, é justo, é justo. Como é que é o nome do filho? Ô, Diego, no ano passado, o Inter venceu o Noia 3x0 lá no Estádio do Vale. Era a ressaca do título, Débora. Nem leva em conta isso aí. Tô meio arrasada com isso, tá? Um gol foi do Thales, um gol foi do Danilo Silva. Nem estão mais aqui, né? Nenhum dos gols. Não, não, não estão, não estão. Deixa eu ver. Eu tô de mal com ele também, né? Porque não tinha nada que querem se aparecer lá em Novo Hamburgo. Não tem diferença. Chuta bem. Que encerra 2020. Será que o Inter vai permanecer com ele pra mais alguma... Já começou a conversar pra renovar. Já começou a conversar pra renovar. Ô, tá, Diego. Não é o do Alessandro? Não é o do Alessandro, Diego. Mostra aí quem é o autor do gol. Camarote, gol. Esquece, hein? Nós temos uma aposta. Bota aqui pra gente encerrar com os jogos do fim de semana. Quem vai largar na frente pra fazer esse gol? Segunda-feira eu quero o meu gol, hein? Segunda-feira eu quero o meu gol. Eu vou fazer. Me acompanha lá, Débora de Oliveira, nas redes sociais. Bom fim de se comporta. Tchau. Tchau. Tchau.